Olá, meus amigos, tudo bom? Hoje eu estou aqui na cidade de Belém, no Pará, e a partir de aqui eu quero mandar uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. Mateus capítulo 24, versos 30 e 31, dizem assim, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa é a grande promessa feita por Jesus. Em breve, Jesus voltará nas nuvens dos céus. E para que Jesus vai voltar? Ele virá para buscar os seus filhos, para nos tirar desse mundo mau, esse mundo de lágrimas, de sofrimento, de enfermidades, esse mundo onde nós passamos cada dia uma luta diferente. Os governos, os homens públicos, as pessoas que governam as cidades, os estados e o país, elas não têm condições de resolver o problema, não porque não queiram resolver, mas porque o problema é mais sério do que eles podem imaginar. Então agora nós estamos vendo as profecias se cumprirem. Todos os dias as profecias estão se cumprindo. Vejam, por exemplo, a situação no mundo com relação à violência. Quando uma pessoa assassina a outra, quando atos terroristas se multiplicam, quando ameaças de guerra aparecem, quando a intolerância toma conta, quando a água começa a faltar nas grandes capitais do Brasil e quando problemas e mais problemas se multiplicam no mundo físico, no mundo espiritual e também na família. Todas essas coisas, todos esses sinais estão dizendo que só tem uma pessoa capaz de resolver esse problema. E o único que pode resolver tudo isso é Cristo Jesus. Por isso ele prometeu voltar. Em breve nós vamos levantar a cabeça e olhar para o céu e vamos ver Jesus voltando. Vai ser o dia mais lindo da história, o dia mais espetacular de todos os tempos. Por isso, prepare-se, prepare o seu coração, seja fiel a Deus, ande com Jesus, porque em breve, logo, logo, estaremos com ele para sempre, no novo céu e na nova terra. Você crê nisso? Então, tenha um ótimo dia e ande com Jesus no coração. Amém.